Você conhece o programa Cidade Empreendedora? Ele foi criado pelo SEBRAE para acelerar o desenvolvimento do seu município e transformar a realidade das pessoas. E você pode fazer parte disso. A partir do momento em que se adere ao programa, trabalhamos para a transformação local por meio de implantação de políticas de desenvolvimento nos eixos de liderança, desburocratização, compras governamentais, educação empreendedora. As micro e pequenas empresas são importantes agentes de transformação econômica. O SEBRAE é parceiro do Poder Público na implementação de ações para a melhoria do ambiente de negócios. E aí, vamos fazer isso juntos? Primeiro fazemos um diagnóstico do município. Depois, com a Prefeitura e outras instituições, atuamos para facilitar a abertura e a regularização de empresas. Além disso, estimula-se o funcionamento da sala do empreendedor, com capacitações e serviços a quem quer abrir ou melhorar o seu próprio negócio. Também incentivamos as compras públicas com um novo olhar às necessidades da Prefeitura por produtos e serviços de empresas locais, fazendo com que o dinheiro circule no município, gerando emprego e renda à população. É nosso dever ainda formar futuros empreendedores, instituindo a educação empreendedora na rede municipal de ensino. O Cidade Empreendedora será um importante impulsionador do desenvolvimento econômico local ao fomentar o empreendedorismo que transforma, respeitando as realidades em cada município. Venha conhecer melhor nosso programa, participar das ações e contribuir com o desenvolvimento da sua cidade. Se você é funcionário público, isso ajudará na estratégia para aumentar a arrecadação e melhorar as condições do município e da população. Se você é empresário, este é o momento de visualizar o ambiente que impacta diretamente no futuro de seus negócios e, assim, se preparar de forma planejada para aproveitar as oportunidades. E agora? Venha contribuir para essa grande jornada e seja protagonista do crescimento do seu município. CEPRAE RS. Empreendedorismo que transforma.